Após os dados epidemiológicos indicarem o aumento de casos de covid-19 e também com o avanço da variante Ômicron no país, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 no Amazonas decidiu suspender a realização de eventos com mais de 3 mil pessoas em território amazonense. As medidas foram definidas na noite desta terça-feira. As novas regras constarão no decreto válido para o período de 15 de dezembro de 2021 a 15 de janeiro de 2022. O comitê também decidiu aumentar o valor máximo de multa para organizadores que descumprirem os protocolos sanitários. A multa subirá de R$ 50 mil para R$ 500 mil. A recomendação é que não sejam realizados eventos públicos de comemoração de Natal e Ano Novo pelas prefeituras municipais. Os eventos com presença de público não poderão superar a lotação de 3 mil pessoas e deverão se limitar a 50% da capacidade física do local, em qualquer hipótese. 30 dias para que nós possamos avaliar a evolução do covid aqui nessa sazonalidade e também qual vai ser o comportamento dessa nova variante. É muito importante a gente retroceder um pouco agora para não ter que retroceder muito lá na frente e principalmente correr o risco de perder o controle sobre a transmissão do vírus aqui no estado. Houve um aumento no número de casos confirmados na capital e no interior nos últimos 14 dias. Em Manaus, as notificações saíram de uma média de 15 para 32 casos diariamente. No interior, de 50 para 76. É importante que estejamos atentos e por isso estamos intensificando a vigilância genômica. Até o momento, o Amazonas não teve registro de casos da nova variante Ômicron, já identificada em três estados brasileiros. Tchau. Tchau.